Pessoal, eu vou aproveitar esta altura então para apresentar a malta que está ali na regi também. O Quintego, o Nuno, o Ângelo e o Ezequiel. Uma salva de palmas para eles também. Uma salva de palmas também para alguém que faz parte dos texos, mas está do lado de fora, que é o nosso mecânico, que é daqui de perto, o nosso Henrique. Uma salva de palmas para o Henrique. O mecânico dos nossos caminhões. Olha Henrique, um grande abraço. Malta, e nós aqui em cima, e estes rapazolas aqui a puxar, fazemos parte dos texos. Obrigado a vocês. Até à próxima, boa noite. E aí 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 E aí